Estamos eu e o Paulo Bougler aqui recebendo o Paulo Sérgio Ferreira, que é o presidente do Sindicato da Saúde, o Sindicato de Saúde. Bom dia, Paulo. Agora nós temos dois Paulo aqui, agora complicou o meio campo para mim. Eu vou passar a bola para o Paulo Bougler para conduzir um pouco a conversa com o Paulo Ferreira. Tá legal, Alexandre. Obrigado. É isso mesmo. O Moacir colocou bem um ano depois da pandemia. Nós estamos vivendo o pior momento dela, com o agravamento das condições sanitárias em todo o país e em Pós-Iguaçu. Isso não é diferente. É maior o número de casos. O número de mortes também vem se acumulando, vem se somando. A cada dia são mortes e mortes, perdas de vidas. Não são números, são pessoas, são pais, são mães, são filhos, são colegas de trabalho, são amigos do futebol, enfim, são seres humanos que infelizmente estão perdendo a batalha para a Covid. E é sobre essa realidade e também sobre a condição daqueles que estão na linha de frente para nos cuidar e cuidar das pessoas que estão sendo acometidas por essa doença. Nós vamos conversar com o meu xará, o Paulo Sérgio Ferreira, presidente do Sindicato da Saúde. Bom dia, Paulo Sérgio. Obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos, um bom dia a Rádio Mundo, um bom dia a vocês aí da H2S. Que sempre têm atendido, sempre têm buscado entender como é que funciona a questão desses trabalhadores da saúde, esses trabalhadores que são verdadeiros guerreiros, né? E nós estamos enfrentando nesse momento uma situação de guerra, como se nós tivéssemos mesmo no momento de guerra. Eu acho que até as guerras mais letais que a gente teve, a gente nunca teve uma situação tão caótica como nós estamos tendo na saúde aqui nesse momento no Brasil, né? Não é só Foz do Iguaçu, uma vez que Curitiba ontem decretou bandeira vermelha por nove dias. Então, em Foz do Iguaçu não é diferente a situação. Isso mesmo, Paulo. A gente vê as notícias e produz as notícias aí relacionadas à pandemia. E, normalmente, o que se vê são as falas, né? Os posicionamentos, as narrativas aí de quem é gestor público e isso deve ter seu espaço. Mas, muitas vezes, nos esquecemos de dar voz àqueles que são diretamente envolvidos nessa tarefa, nessa missão de salvar vidas que são vocês, os profissionais da saúde. Então, eu começo perguntando para você, Paulo, como está a condição emocional e psicológica dos profissionais de saúde de Foz do Iguaçu nesse momento, diante desse quadro de agravamento da pandemia? Olha só, Paulo. É uma situação... Eu vou relatar mais ou menos, né, essa situação como... É sério o que está acontecendo. Porque, veja só, por mais que esses profissionais tenham todo o treinamento, feito todo um treinamento, feito todo um estudo, para estarem trabalhando na saúde, nunca foram preparados para uma situação como essa. Eu até fiz um vídeo, uma live, essa semana, falando sobre aquela situação que aconteceu, daquela noite mais caótica que nós tivemos, com maior número de mortes no mesmo dia. E eu fiz uma análise no seguinte sentido. Você imagina, você é um profissional de saúde. Você está dentro de uma UTI, com 40, 50 pacientes. Você já está com uma equipe reduzida, porque os hospitais não dão conta de contratar. Você pode perceber que você tem edital de chamamento, contratação em todos os hospitais, a todo momento acontecendo em Foz do Iguaçu. E os profissionais... não se encontra mais profissionais. A pessoa está saindo do curso de técnico de enfermagem, por exemplo, e está sendo contratada. Por exemplo, agora o Hospital Municipal abriu uma contratação para enfermeiro direto, que já sai da faculdade, e já vai sendo contratado, para poder suprir essas demandas que estão acontecendo na nossa cidade. Então, aí eu fiz essa live relatando sobre essa noite, o pessoal relatando como é que foi. Você imagina que você está aqui, aquilo que eu relatei anteriormente, está em uma equipe reduzida. Você tem um paciente lá na outra ponta, que faz uma parada. Você tem um outro paciente que faz uma parada. Então, você fica numa situação de guerra dentro dessa UTI. É claro que a gente sabe que também os hospitais, os gestores dos hospitais, estão passando por uma série de dificuldades, até pela, eu vou dizer, pelo custo desse processo, que é um custo muito alto. E quando eu compro um custo muito alto, vamos pegar o exemplo. Como eu faço a parte de gerenciamento de um centro cirúrgico, o farmológico, a gente chegava a pagar R$ 6,50 numa caixa de luva, a gente chegou a pagar R$ 222. Uma caixa de máscara lá, que você pagava seus R$ 12, R$ 13, R$ 96. Aí, quando achava uma caixa de máscara para comprar? Você pega o Costa Cavalcante, que usava R$ 12 mil máscaras no mês, passou a usar R$ 48 mil máscaras. Então, tudo isso faz com que essa realidade fique muito mais difícil para quem está fazendo gestão e, principalmente, para quem está trabalhando no trabalho ali com relação à pandemia. Mas a situação psicológica desses trabalhadores está muito complicada. nós atendemos bastante pessoas no sindicato, dando suporte, inclusive, pessoas com problemas de depressão, pessoas que estão perdendo colegas, pessoas que pedem parentes e têm que continuar na batalha. Então, não custa lembrar que a remuneração desses profissionais é uma remuneração muito baixa. É uma remuneração que obriga esses profissionais a trabalhar em dois até três empregos. Então, você tem o rodízio desses profissionais em todos esses hospitais e você tem um problema muito sério com o psicológico desses trabalhadores. É claro que a gente entende que, vindo a vacina, isso vai melhorar um pouco. Mas o meu medo é um futuro com relação ao amanhã desses trabalhadores que, nesse momento, não estão conseguindo ter um acompanhamento psicológico. Eu tenho medo que, quando tudo isso parar, venha aquele choque de realidade, aquela situação que, opa, agora o meu sangue esfriou. Aí que você começa a enxergar algumas coisas e isso seja um pouco mais grave até num pós-convide aí, que é uma situação que a gente não sabe quando, mas pode acontecer com a vacina a qualquer momento. Ô Paulo, eu vou pedir para você, com uma gentileza, se você puder se afastar um pouquinho da sua câmera para a gente poder... Ah, legal. Isso, aí está ótimo. Para ter um enquadramento melhor aqui no vídeo, a gente precisa fazer esses ajustes aí. Você fala que o sindicato há uma situação grave, claro, a gente acompanha isso, você traz com propriedade esse esgotamento dos profissionais da saúde, essa apreensão também, porque eles têm suas famílias, de levar os vírus para dentro de casa, tudo isso são fatores que levam a esse agravamento da situação emocional dos trabalhadores. Você falou que o sindicato dá um apoio psicológico a esses servidores, a esses profissionais da saúde. E do ponto de vista do poder público, mais direcionado ao hospital municipal, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, hoje tem um programa para acompanhar, para dar suporte psicológico a esses profissionais que estão na linha de frente? Bom, Paulo, aí você pega num ponto até um pouco complicado para mim, porque falar do hospital municipal hoje para mim, infelizmente, eu só não consigo falar coisas boas, né? Do hospital. Aquele hospital está de pé por conta daqueles profissionais que estão lá. Se depender da gestão, a gestão é muito falha, principalmente no quesito recursos humanos. Esses profissionais não têm o acompanhamento. A gente vê, por exemplo, o Costa Cavalcante. É claro que a gente não pode aqui dar cinco estrelas, mas o Costa Cavalcante, por exemplo, se preocupou em emparelhar os recursos humanos. Contratou mais psicólogos, contratou enfermeiro do trabalho, contratou mais técnico de segurança, contratou... Ele aumentou esse quadro de recursos humanos para que ele possa suprir as necessidades desses trabalhadores. É como eu disse, não posso dar cinco estrelas, até porque são muitos trabalhadores. O Costa Cavalcante, nós estamos falando hoje em quase 1.400 profissionais trabalhando lá dentro. E quando eu falo profissionais, Paulo, eu não posso esquecer de todos os profissionais. Desde a senhora que faz a limpeza, o pessoal da manutenção, que é fundamental nesse processo, o pessoal da manutenção do hospital, porque tem que estar à conta de todos aqueles aparelhos funcionando, toda a eletricidade funcionando, é caixa d'água, tudo tem que estar funcionando para que os profissionais consigam executar o trabalho. Então, você pega todos os profissionais. Então, o Costa Cavalcante fez esse preparo. Agora, o hospital municipal chega a ser uma piada até. Chega a ser lamentável que também um hospital com mais de mil funcionários tenham recursos humanos. Então, quando a gente fala ruim, é ruim mesmo, sabe? É um recurso humano falho, é um recurso humano que os trabalhadores, eles não têm ponte de acesso para fazer a ligação com a direção, para expor os seus problemas. A ponte de acesso dos trabalhadores do hospital municipal é um sindicato. Infelizmente, não deveria ser assim. Eu sempre, a minha formação é em recursos humanos, administração conhecida em recursos humanos. Então, assim, a gente entende que o RH tem que ser a primeira porta onde o trabalhador tem que bater para que isso não exponha e não saia dos mútuos da sua instituição. No hospital municipal é o contrário. Nós temos um grupo de trabalhadores do hospital municipal, do WhatsApp, que aquele grupo podia ter os trabalhadores comentando e falando das situações lá dentro. É por isso que a gente tem um acesso tão amplo a tudo aquilo que acontece dentro do hospital, porque a gente está falando diretamente com quem está atuando. E não aquilo que a gestão vem e coloca para a população. Ah, isso. O que é que a gestão coloca para a população é um terço do que está acontecendo realmente dentro do hospital. Você imagina, você imagina, Paulo, você está em um microtério que ele cabe seis pessoas e numa noite você colocar dez, doze, treze, porque não são só mortes de covid, você tem outros tipos de mortes que acontecem no decorrer do seu plantão. Você tem lá a pessoa infartada, a pessoa com AVC, um acidente, um baleado. E você passa naquele corredor e você vê aquele monte de pessoas que estão aguardando a funerária vir retirar. Então, isso é uma cena que marca muito, marca muito esses profissionais. Mas, infelizmente, se a gente depender do poder público e depender da gestão do hospital municipal com relação ao atendimento desses funcionários, a gente pode dizer que ele é praticamente inútil, bem esquisito. infelizmente, os trabalhadores do hospital municipal hoje e da rede pública em geral, porque a gente não pode falar só do hospital municipal, porque é todo um conjunto. Você tem que pegar o SAMU, você tem que pegar as UPAs, que hoje também estão em um estado caótico. Você tem pessoas aí, você pega uma situação, vamos colocar aquele GM que faleceu antes. Ele trabalhou a vida inteira na UPA, praticamente, fazendo a segurança na UPA do Morumbi. E ele morreu na UPA do Morumbi esperando uma vaga no hospital municipal. Então, é uma situação que ela fica caótica quando você pensa por esse lado, né? Você tem ali um colega seu que está necessitando de uma vaga no hospital, que trabalhou e dedicou sua vida ali, e você não encontra um leito de UTI para conseguir acomodar esse teu colega de trabalho para que ele possa se curar dessa doença aí, que infelizmente é o nosso pior problema hoje, né? no mundo, no mundo em geral. Paulo, aqui é o Alexandre de novo. Eu tenho uma pergunta que tem a ver justamente com os funcionários, mas você tocou num assunto que eu não posso deixar de comentar que faz tempo que eu tenho observado isso e parece que a gente criou uma situação aqui em Foz do Iguaçu dentro do sistema de saúde que é da triagem da UPA como se a pessoa não estivesse esperando, eu sei que ela está esperando uma vaga num leito de UTI, mas ali parece que criou uma falsa sensação de acolhimento porque ali, embora tenha estrutura e os profissionais qualificados, mas não é uma estrutura ideal de atendimento UTI e Covid, né? Não, 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 não seria, gente. Você simplesmente jogou aquilo. Aquilo, esses tempos atrás, só para relatar para você, Alexandre, de uma situação, para você entender como é que funciona as questões aqui envolvendo a saúde num momento tão complicado. Primeiro que falta a prefeitura escutar mais quem entende do processo e escutar menos quem politiza o processo, né? Eu acho que esse é o momento da gente escutar quem de fato está atuando, quem de fato está trabalhando e conhece como que pode ser a melhor forma de trabalhar. E quando eu coloco a melhor forma de trabalhar, é ouvir os trabalhadores e perguntarem assim, o que que eu posso fazer para que a gente não tenha esse caos? Não, não escuta. Escutam somente quem está sentado numa cadeira olhando por uma tela de computador e acha que o processo é papel. O processo não é papel, o processo é vida. Você está lidando com pessoas, você está lidando com vidas humanas e você não pode burocratizar isso e principalmente você não pode politizar isso. Correto? é a primeira situação. Você coloca esses trabalhadores, você coloca esses pacientes todos para a UPA, um ambiente que não é preparado, um ambiente que não tem estrutura, um ambiente que não se quer não tem um bebedouro separado para que os trabalhadores sejam separados das pessoas que utilizam aquele bebedouro. As pessoas que estão indo para a UPA Morumbi, elas são pessoas com suspeitas de Covid. Você tem o mesmo bebedouro para todos os trabalhadores. Você não tem um local de descanso para trabalhadores que passam 12 horas lá dentro. Então, a situação ela é muito mais complexa. Entendo eu que o Padre Monte, o poliambulatório, hoje, com a estrutura que tem, o tamanho que tem daquela unidade, seria a unidade que poderia acolher essa questão do Covid como a Padre Ítulo estava acolhendo muito bem. Certo? Aí você tira essa estrutura. Eu falo assim, poxa vida, o prefeito hoje, o secretário de saúde hoje, ele tem pessoas, servidores do mais alto gabarito trabalhando na prefeitura. E algumas dessas pessoas estão trabalhando na unidade de saúde num postinho, fazendo coleta, por exemplo, da questão do tratamento com a mulher, fazendo preventivo. e essa pessoa podia estar dentro do hospital ajudando na gestão desse hospital. Nós temos, por exemplo, uma enfermeira do SAMU que ela já foi gerente geral de enfermagem dentro do Costa Cavalcante. Hoje, ela está lá com uma enfermeira no SAMU. Por quê? Porque são pessoas que têm um pensamento político contrário, talvez. Então, é aquilo que eu falo nesse momento, não é o momento da gente pensar, é o momento da politização do processo, é o momento de a gente agrupar pessoas que entendam no processo e querem me ajudar. Então, falta isso, ouvir um pouco mais quem está trabalhando nesse enfrentamento de fato e ouvir um pouco menos quem está trabalhando só sentado numa cadeira administrativamente. E eu faço esse pedido também para os vereadores, sabe? Eu acho que está na hora dos vereadores saírem um pouco da tela do computador, nem que eles tenham que se vestir como astronauta e ir nessas unidades de saúde e ver a situação que está. Qual que é a solução? Sabe? Precisa de verba? Vamos ver como é que nós vamos buscar, vamos ver. Mas nós precisamos de uma solução. As UPAs não estão preparadas. Você tirou a UPA Morumbi do processo de atendimento de todos os outros males que a gente tem na cidade. Você só deixa a UPA, a Samec, para isso. Aquilo está um caos. Aí foi tirado, agora o setor de ortopedia está sendo passado lá para o Padre Monte o setor de ortopedia. Então, tenta-se paliativamente criar processos que, sabe assim, Alexandre, é uma coisa, vamos tentar isso, se não dá certo a gente faz isso. Vamos tentar isso, se não dá certo a gente faz isso. Então, você não tem um planejamento estratégico para realmente, de fato, enfrentar o problema e resolver o problema. Você fica fazendo tentativas, tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa ali, e aí no final a gente vê todo esse caos que acontece. junto ao fator dos custos desse processo, é uma coisa que está em situação caótica mesmo. Paulo Gugler, estamos com dois Paulos aqui, eu falei. Paulo Sérgio, então a pergunta que eu queria colocar é se é por conta desse contexto que a gente tem escutado quase que diariamente informações de pessoas que ingressam no sistema de saúde permanecem dois, três dias e pedem demissão. Às vezes, entram de manhã e pedem demissão no fim da tarde. Como é que está essa pressão e como é que faz para diminuir essa pressão sobre os profissionais de saúde? Olha só, primeiramente, aquilo que eu falei para você, sabe, Paulo e Alexandre, aqui nos outros. A maioria desses profissionais, hoje nós já não temos profissionais à disposição mais que não estejam trabalhando num outro local, certo? Então, o que acontece? A pessoa trabalha no Costa Cabocante, abriu um processo seletivo no hospital, ele vai lá e faz, trabalha, se não está legal ele pega e sai, porque ele sabe que ele consegue uma outra colocação nas demais vagas. E é claro que se você não tem um ambiente agradável, é claro que você vai procurar uma outra estrutura e é isso que acontece hoje, você não tem, a gente recebe reclamações das mais diversas possíveis, por exemplo, uma gerente geral de enfermagem, responsável geral da enfermagem, que sequer entra no setor para ver como é que está o setor, nomeação de pessoas por cargo político dentro desse processo, gente, isso não pode, nós temos que colocar pessoas técnicas, pessoas que querem resolver o problema, sabe? Então isso tudo gera uma situação de estresse. E mais uma vez, desde março para cá, quando nós passamos as UPAs para a administração do hospital municipal, nós temos uma nuvem preta que roda sobre aquele hospital que a gente não consegue entender, sabe? Porque até então o sindicato tinha passagem livre, nós tínhamos conversa, nós tínhamos diálogo, nós conseguimos colocar as coisas e pontuar as coisas para que a gente conseguisse em conjunto resolver. Depois de que acontece isso, nosso acesso foi totalmente bloqueado, o diálogo ficou um diálogo truculento, passa a ser um diálogo truculento, porque a gente começa a cobrar algumas coisas, principalmente os motivos pelos quais foi passado esse hospital municipal, a administração das UPAs para o hospital municipal, porque o prefeito alegou naquele momento que eram por conta de cinco servidores que estavam fazendo motim, e a gente, para fazer um processo desses cinco servidores, eu acho que não consegue fazer o motim. cidade, eu como sindicalista, eu acho que a gente pode fazer um movimento hoje, que a gente consiga parar qualquer unidade de saúde, a gente acha que tem que ter 70% de todos os trabalhadores com a gente, senão a gente não consegue. E aí, você colocar a culpa em cinco servidores, ele podia ter dado qualquer outra, desculpa, olha, economicidade, nós vamos passar porque vai ser uma economia e vai ser melhor. Pelo que eu sei, está gastando muito mais do que se gastar, então, você passa a ter essas dúvidas. eu sempre falo, poxa, a direção do hospital não consegue nem administrar o hospital municipal, agora você coloca eles para administrar, mas é uma situação um pouco complicada que eu, mais uma vez, eu falo, é a politização do processo, não deve ser politizada o processo. Paulo, a gente tem uma pergunta do estúdio, vou passar para o Moacir para ele fazer a pergunta diretamente para você. Diga aí, Moacir. É, nós temos uma pergunta do ouvinte que prefere não se identificar, dizendo o seguinte, quem está fazendo essa pressão sobre os servidores? É a prefeitura municipal, é a secretária de saúde, quem é que está fazendo essa pressão? E nós temos também um comentário do nosso ouvinte lá de Pontal do Paraná, o senhor Virgílio, que está dizendo o seguinte, com relação à aglomeração, ele esteve de viagem com conexão em São Paulo e diz que o avião tinha 198 passageiros e pede, já que alguns setores não podem ter aglomeração, por que se não reduz então a quantidade de passageiros? E outra coisa, a bagagem está sendo colocada como bagagem de mão, de mão em mão está passando a bagagem para se colocar, então quando você vai pegar a bagagem não há nenhum processo de higienização, por exemplo, desse material, ninguém está usando luva, por exemplo, então fica também essa preocupação do nosso ouvinte com relação à aglomeração e o outro ouvinte perguntando de quem é, quem está fazendo essa pressão sobre os servidores, se é a secretária municipal de saúde ou se é algum outro profissional e se é que se pode falar isso no ar, Paulinho. Perdeu a conexão lá com o Paulo da Saúde, já está voltando, já está conectando de novo. Eu, principalmente, eu não sou uma pessoa que tem muito problema em falar as coisas, até porque eu acho que quando a gente fala a verdade, a gente não tem o que temer, aqueles que entendem que a nossa... Estamos tendo dificuldade com o contato com o Paulo, a rede... Está vacilando, Alexandre? Oi. Voltou novamente. Está vacilando. Está caindo um pouco. Você pode retomar o início da resposta, Paulo, por favor? Eu estava dizendo que quando o colega coloca a vaca que se eu não posso falar, eu sou uma pessoa que não tem muito problema em falar aquilo que eu penso, em falar aquilo que está acontecendo, porque quando a gente fala a verdade, a gente não tem que temer aqueles que se doem com a verdade. Mas a pressão, ela não vem de nenhuma das partes. Essa pressão, ela é uma pressão por conta do trabalho mesmo, por conta da atividade de que nesse momento ela é exaustiva. Até porque você não tem pressão, você não tem pressão porque, como eu disse, eles não estão nem um pouco preocupados com o que está acontecendo com o servidor, com o que está acontecendo com o trabalhador. A única pressão é que tem um excesso de trabalho, uma sobrecarga de trabalho e uma sobrecarga emocional muito grande. Eu não tenho recebido reclamações, por exemplo, por conta de assédio moral, por conta dessas coisas todas, até porque eu acho que nem dá tempo de se fazer isso. Mas não posso dizer que tem uma pressão por parte do gestor, por parte da secretária, por parte dessas pessoas com relação aos trabalhadores. A pressão que a gente tem nesse momento mesmo é a falta de apoio, a falta de conscientização, principalmente, daqueles que ainda não acreditam nisso tudo que está acontecendo. E a situação caótica, a falta de estrutura, às vezes, faltando material, e aquilo que eu volto a frisar, não é faltando material porque a prefeitura não está comprando, porque não, é faltando material porque você não encontra no mercado mesmo, nesse momento, o material à disposição. E compra, encontra, encontra um material muito caro, muito acima do preço, que você se dificulta um pouco até fazer a aquisição de alguns materiais. mas essa falta de materiais é por conta mesmo de toda essa situação no Brasil que a gente está vivendo. Então, você não tem por parte dos gestores essa série de essas outras coisas. É os erros mesmo administrativos que acabam causando essa insatisfação e essa situação que a gente vê aí o pessoal relatando constantemente nas redes sociais. Paulo, a gente sabe que você tem compromisso, a gente também está com o nosso horário final, mas para finalizar a nossa conversa aqui e a gente pode voltar a ela porque é um assunto extremamente importante para a cidade nesse momento, mas eu gostaria de perguntar para você agora, você comparou as ações que foram tomadas pelo Hospital Costa Cavalcante durante esse um ano de pandemia, fazendo um comparativo com o Hospital Municipal. E a gente enfatiza o Hospital Municipal porque ele é o nosso hospital 100% público, o Hospital de Foz do Iguaçu. O que faltou ao Hospital Municipal e também para toda a rede ligada a ele de atendimento, no caso, as UPAs, enfim, todo o sistema público de saúde de Foz do Iguaçu gerido pelo município de planejamento para enfrentar essa pandemia nesse momento mais grave. Por exemplo, a gente ouve os gestores dizerem, você também repetiu isso e isso é uma realidade, há um limitador na ampliação de leitos de UTI, por exemplo, por falta de profissionais. Ou seja, o que poderia ter sido feito de forma antecipada para a gente não chegar a esse problema e principalmente chegar nesse momento de gravidade com mais alívio aos profissionais de saúde, tendo mais recursos humanos à disposição desses equipamentos públicos de saúde. o que poderia ter sido feito pela prefeitura e não foi feito nesse um ano de pandemia em se tratando de contratações, planejamento e gestão da saúde pública? Primeiramente, é muito complicado a gente falar porque a gente vê que esse caos está a nível Brasil. Se a gente for colocar isso como se fosse um problema isolado de Foz do Iguaçu, eu estaria aqui cometendo até um crime, até cometendo uma inverdade com relação a tudo que está acontecendo porque isso é a nível Brasil. Você tem aí uma situação, primeiro, você tem um negacionismo ainda muito grande com relação à doença, com relação a tudo que está acontecendo. Você tem um outro problema, o transporte público dessa cidade, que é um transporte público que ninguém sabe e ninguém consegue resolver a situação desse transporte público. Eu acho até que nós deveríamos ter usado aí até para ajudar uma categoria que praticamente se acabou na cidade, que é a categoria dos motoristas de vã escolar, podia ter colocado essa galera toda para ajudar nesse transporte, limitando o número de pessoas dentro, fazendo todo um trabalho com o transporte público para evitar esse número de aglomeração de pessoas junto ao transporte público. Você poderia, principalmente, na situação estratégica, você poderia ter trazido aqueles profissionais que são servidores, que têm o conhecimento da estrutura da rede municipal para, junto desse processo, não afastar como foi feito quando você pega, tira grande parte dos servidores da UFA, da saúde, que já estão acostumados com o caldo. Porque, veja, aqueles trabalhadores que estavam na UFA, servidores, eles já estavam acostumados com algumas rotinas de enfrentamento à pandemia, senão já tivemos uma pandemia de dentro. Então, você pega e simplesmente tira essas pessoas de lá, manda para as unidades básicas de saúde, que é o subaproveitamento desses profissionais. Então, você tinha que trazer esses profissionais para dentro do processo e é eles que deveriam coordenar, principalmente, esse processo. Então, isso é uma situação que a gente fala que é gestão. Mas a questão de tudo isso é que, realmente, a gente não estava preparado. A gente não tinha as escolas de cursos técnicos, nós não tínhamos um número de pessoas se formando para que pudessem cobrir toda essa questão da pandemia. E eu falo porque é o seguinte, gente, nossos profissionais que estão em Foz, muitos trabalham em São Miguel, Santa Terezinha e Medianeira. Então, você divide os nossos profissionais aqui com o restante dos nossos profissionais dos nossos municípios. Eu conheço muitos colegas que estão trabalhando em Medianeira, uma noite em Medianeira, uma noite em Foz de Iguaçu, tem uns que trabalham seis horas no Costa Cavalcante ainda. Então, você tem o rodízio desses profissionais. Então, a questão dos recursos humanos, ela realmente é porque você não tem a oferta. Você tem a demanda, mas você não tem a oferta, você não tem os profissionais à disposição para que você consiga completar o quadro. mas eu sempre digo o seguinte, que a gente não pode negar o que está acontecendo. A gente não pode negar que as pessoas, elas estão com dificuldades, elas estão com... você não tem leitos disponíveis para que a gente consiga colocar aquele monte de... Se vocês forem na UPA, vocês vão ver a situação que está lá e a quantidade de gente que a gente está esperando uma vaga de UTI. Uma vaga de UTI, você está em um ambiente apropriado para isso, dentro da UTI, para aqueles profissionais que estão 24 horas te olhando. Dentro da UPA Morumbi, você tem um número limitado de profissionais para cuidar daquela pessoa que está entubada. E essa pessoa que está entubada, cabe a gente colocar que é o seguinte, não é simplesmente você colocar a pessoa numa marra e essa pessoa ficar ali respirando, não. Essa pessoa tem que fazer banho de leite, troca de fralda a todo momento. Você tem que fazer a aspiração da sonda, da sonda naso, que você tem que estar aspirando ali a secreção. Você tem que fazer a medicação, você tem que fazer cuidado com bomba de infusão, cuidado com respirador. Então, é uma série de cuidados que cada um que está dentro daquela UTI precisa. E para isso, você precisa praticamente de um profissional para cada leite dentro de UTI, para cada pessoa que está ali. Então, é uma situação muito difícil, uma situação complicada, mas que já vacina se Deus quiser, vai resolver isso. Paulo, esse é o nosso desejo, que a vacina chegue logo e seja para todos. A gente agradece muito os seus esclarecimentos, a sua participação. Externando a você, a gente estende a todos os profissionais da saúde muita força e um agradecimento por estarem à frente desse combate ou dessa guerra como você travou, cuidando de todos nós, cuidando das pessoas que precisam. Bom dia, muito obrigado Paulo. Tá aí, eu acho que caiu de novo a nossa conexão com o Paulo, a gente já estava nos finalmentes. Paulo, posso só falar mais uma situação, colocar mais uma situação? Pois não. Não sei se me permite, se o tempo permite, mas eu queria dizer que na noite de ontem, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo país e a gente vê que muitos sindicatos discutem a redução salarial, a redução de carga horária para manutenção de empregos, quanto a gente conseguiu fechar a convenção coletiva dos trabalhadores coletivos, com aumento de ganho real, valorização de vale à alimentação e principalmente com manutenção de todas as de convenção coletiva, que é um grande avanço, uma grande conquista nesses tempos difíceis. então queria parabenizar todos esses trabalhadores e que de fato ganham muito com essa luta do sindicato, com essa luta sindical. Legal, Paulo. Obrigado, parabéns, parabéns aos profissionais da saúde por essa conquista também. E agora eu volto lá com o Moacir no estúdio para conduzir o Marco Zera. Contigo, Moacir. Muito bem, Paulo. Muito obrigado a você, Paulo Bogli, e também o Paulinho da Saúde por suas explanações. Realmente uma situação muito difícil que estamos vivendo todos nós em todas as áreas e principalmente a área da saúde que hoje está merecendo atenção maior e esses valorosos profissionais dedicando seu tempo ao trabalho e dedicando seu tempo para salvar vidas. Infelizmente, o número de contagiados cresce a cada dia e falta a conscientização da pessoa. Como disse aí o Paulinho, o pessoal fala mas foi entubado, como se fosse uma coisa simples, como se fosse dormir, apenas, né? Tem toda essa situação, essa circunstância do cuidado. Então o profissional tem que ficar dedicado e nós, quando pedimos aqui use máscara, tenha o distanciamento social, tenha esse cuidado, né? Porque quando chegar na situação de uma UTI realmente a reversão é muito difícil. Marco Zero, onde tudo começa.